Eu sou o Rádio Bernardo e venho aqui para convidar todos vocês para o show que estarei fazendo o Be Free Festival. O Be Free é um festival de cultura alternativa para reunir arte, gastronomia, música em um ambiente pertinho da natureza e cheio de boas vibrações. Conferem as programações nas redes sociais e vem ser livre com a gente. Vem! Be Free Festival, 24 e 25 de março em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Moradores do bairro Pinvest, convocados pelas entidades Sapla e Amorpe, que representam a comunidade, participaram na tarde do domingo 11 de fevereiro de uma mobilização para reivindicar melhorias na praça do bairro. O ato reuniu dezenas de moradores e turistas, reivindicando diversas ações entregues à Prefeitura Municipal no ano passado que ainda não foram resolvidas, a exemplo da revitalização da praça. Conforme a presidência da Associação do Bairro, algumas ações já foram resolvidas, como o patrulhamento das ruas e a colocação de saibos. Os moradores pedem a colaboração da Prefeitura para impedir o livre despejo de restos de podas e entulhos que vem ocorrendo no entorno da praça, que atualmente já conta com uma quadra de futebol improvisada montada pela própria comunidade.